Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Produzindo Sabor, tudo bem com vocês? E você que tá chegando aqui no canal e não é inscrito ainda no canal, já vai se inscrevendo aqui no canal, ativando o sininho, tá? Pra receber todas as notificações, deixa teu like também, que é muito importante, tá? E não sai daqui antes de assistir os outros vídeos e compartilhar também com todo mundo nas suas redes sociais, tá certo? Então vamos lá pra receita de hoje. Hoje eu trouxe uma receita assim pra gente fazer bem rápido e eu tenho certeza que a maioria das pessoas adoram, gente, essa sobremesa que é um pudim, tá? Então chegou naquele dia que você tem um almoço, você queria comer uma sobremesa e aí você pensa assim, como é que eu vou fazer uma sobremesa bem rápida? Então essa é a receita que eu vim trazer pra vocês hoje. Eu vim trazer um pudim de fogão, tá? Que a gente faz aqui na boca do fogo bem rapidinho e que fica maravilhoso, tá certo? Então vamos lá pra essa receita. Então a primeira coisa que eu vou começar é a gente fazendo a caldinha aqui no nosso fogão, tá? Não tem nenhum segredo. Eu não utilizo água, nem nada. É só colocar o açúcar, derreter e ela tá pronta. Eu vou pegar aqui meia xícara de açúcar, tá? Eu tô usando o açúcar cristal, mas você pode utilizar o refinado também, não tem problema. E eu vou colocar aqui direto, tá? Então, meu segredo pra receita é esse, gente. Eu coloco o açúcar aqui no cantinho, tá? E vou deixando ele derreter aos pouquinhos. Vou deixando ele aqui sem mexer, derreter. E depois eu vou mexendo aos poucos e vou juntando o açúcar que não tá derretido ainda. E é importante que esteja em fogo baixo, tá? Aí é só importante observar pra não queimar o caramelo, tá? Quando você vê que ele já derreteu praticamente tudo, só é desligar e continuar mexendo, porque a panela tá quente e vai derreter o resto do açúcar. Então essa hora tem que ter muito cuidado, mas é bem fácil, bem simples. E aí eu já vou aproveitando e já vou espalhando o açúcar ao redor da forma. Depois de ter feito o caramelo, então, agora a gente vai fazer a massa do pudim, tá? Eu vou começar com os 400 ml de leite. Gente, só pra não esquecer que antes de você começar já a fazer a massa do pudim e o caramelo, já coloca uma agunha pra esquentar no fogo, porque é isso que vai deixar o processo mais rápido, tá? Então esse é o pulo do gato. Segura aí. Então, continuando aqui, já coloquei o leite, tá? Aí agora eu vou colocar 3 ovos. O leite condensado. E por último eu vou colocar o amido de milho, uma colher de chá, mais ou menos 5 gramas. Eu sei que existe vários tipos de receita, né, de pudim, gente. Cada um tem uma receita, mas essa aqui é a que eu faço e sempre dá certo. Espero que hoje dê certo também. Agora a massa do pudim já ficou pronta, então eu vou colocar aqui na nossa forma, tá? Prontinho. Aí eu vou vir aqui com cuidado, né, e colocar aqui, tá? O segredo é só que a sua panela tem que encaixar direitinho na outra, ou você tem que ter uma panela que seja um pouquinho, né, você tem que ter uma forma que seja um pouquinho menor que a panela, porque daí você vai conseguir puxar sem queimar os dedos, sem nada. E daí eu venho com a tampa aqui, né, e agora é só a gente esperar, gente. Tá ok? Depois de 20 minutos, gente, a gente vai colocar a faquinha aqui, ó, e ele vai sair limpinho, tá vendo? Então quer dizer que já está ok. Uma dica só é pra você colocar um papel alumínio aqui em cima também, para evitar que o vapor da tampa caia aqui, tá, e encha de água. Como eu não tinha, não coloquei, tá? Mas se você puder colocar, melhor, até ajuda a cozinhar mais rápido também. Agora é só retirar da panela com cuidado, tá? Deixa ficar um pouquinho morno, e aí você leva pra geladeira, tá? A água ainda ficou aqui ainda, ó. Eu coloquei mais ou menos um quarto da água e foi suficiente. E agora é só levar pra geladeira e esperar esfriar e comer. Então, gente, nosso pudim agora está pronto, tá? Eu deixei ele na geladeira. Ele ficou aqui cozinhando exatamente 20 minutinhos, tá? Ali no fogo baixo. Depois eu levei ele pra geladeira. Se você tiver com pressa pra comer logo o pudim, então faz que nem eu, coloquei naquela parte branca ali embaixo do congelador, sabe? Não no congelador da parte de baixo. Mais ou menos uma hora, uma hora e meia, ele já vai estar pronto pra você servir. Mas se você não tiver com muita pressa, é só colocar na geladeira lá e esperar. Agora a gente vai desenformar. Na verdade, ele já tá até meio soltinho aqui, né? Só aqui no meio que a gente precisa soltar ele. Mas nas laterais ele já tá praticamente solto. Então eu vou pegar uma faquinha e desse lado lisinho aqui da faquinha, eu vou passar ele aqui, ó, pra gente soltar. E agora eu vou passar aqui também, né? Só pra garantir que realmente tá soltinho. Prontinho. E agora é só a gente chamar todos os anjos, Gabriel, Daniel, pra vir aqui nos ajudar a desenformar. Pra caso der errado, vocês vão lá no Instagram do chefe da quarentena que vai estar lá. Ai, não me olha não, tô morrendo de medo. Ai, Jesus, se quebrou, acabou o meu vídeo. Então, gente, agora chegou a melhor hora. Nós vamos cortar esse pudim e vamos experimentar. Vamos não, no caso eu vou experimentar, né? Aí se você fizer na sua casa, você vai poder experimentar também. Então, vamos lá. Fica muito bom, viu, gente? Fica ótimo. Essa aqui é uma homenagem à minha mãe que disse que eu tenho que comer a receita, que as pessoas gostam de ver eu comer a receita, né? Tenho certeza que se você fizer, você vai gostar muito dessa receita, tá? Não esquece de deixar teu like aqui, antes de sair desse canal, tá? E eu te vejo aqui na próxima receita deste canal. Tchau, tchau. Tchau. É, amor. As pessoas gostam de te ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau